DJ, DJW, porra Os menino evoluiu, tá de ro-ro-ro, de quebra Do Jardim Brasil, Mercedona na favela Encosta lá pra ver noite, todas elas vão tá lá E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando com o maloqueiro, e os meninos é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade Eu só ando com o maloqueiro, e os meninos é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade E tchau, tchau pra bom cidade Eu só ando com o maloqueiro, e os meninos é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade E tchau, tchau pra pão cidade E tchau, tchau pra pão cidade DJ, 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 W, porra Os meninos evoluíram, tá de ro-ro-ro, de quebra No Jardim Brasil, Mercedona na favela Encosta lá pra ver noite, todas elas vão tá lá E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando com o maloqueiro, e o genino é de verdade E tchau, tchau pra pão cidade E eu só ando com o maloqueiro, e o genino é de verdade E tchau, tchau pra pão cidade E tchau, tchau pra pão cidade E eu só ando com o maloqueiro, e o genino é de verdade E tchau, tchau pra pão cidade 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 E tchau, tchau pra pão cidade